Música E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e eu estou aqui pessoal no que provavelmente é a última aula do tutorial de RPG Maker VXS que eu estou trazendo aqui no canal Fernando, como assim última aula? Não sei o que, achei que tinha muita coisa pra explicar do RPG Maker VXS e tal E realmente tem, só que assim, o meu objetivo desse tutorial aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar no primeiro vídeo porque eu não lembro, faz tanto tempo Mas o meu objetivo dessa série aqui de tutorial, eita que tá difícil de falar Seria explicar o básico pra vocês, ou seja, os comandos de eventos, a interface do programa, a base de dados e tal pra vocês não ficarem tão perdidos quanto quando vocês estiveram utilizando o programa, ou seja ou quando eu estiver explicando algum sistema de eventos, igual eu já fiz vários vídeos aí explicando pra vocês não ficarem tão perdidos, ou seja, pra vocês também terem alguma autonomia assim se vocês quiserem criar alguma coisa futuramente vocês saberem o que tá fazendo e tal, pra vocês não ficarem tão perdidos então assim, basicamente o básico já tá chegando ao fim né, que eu já expliquei comando de eventos, já expliquei aqui como mapear mais ou menos os comandos de eventos então tipo assim, falta mais o que? falta mais o resource manager, o editor de script o teste de som e o criador de personagem que são assim, coisas simples de estar explicando que eu vou estar explicando nesse vídeo aqui tem essa engrenagem aqui que é o gerenciador de projetos só que ela eu não vou estar explicando agora nesse tutorial por causa que ela, se eu não me engano ela é um recurso exclusivo de quem tem a versão da Steam da RPG Maker VX Ace então assim, se você tem alguma outra versão que não seja da Steam, muito provavelmente você não vai ter esse gerenciador de projetos porque ele serve pra integrar os arquivos que você baixou da Steam Workshop ou as vezes você, é... manda o jogo que você quer pra Steam Workshop e tal, né, ele serve mais pra isso então por agora eu não vou estar explicando ele se alguém tiver alguma dúvida quiser, tipo, saber como funciona e tal eu posso fazer uma aula extra, né igual eu falei lá do banco de dados das animações que eu não expliquei ainda eu vou estar explicando futuramente eu posso fazer uma aula extra não tem nenhum problema com isso, né porque assim, eu não sei que versão da RPG Maker vocês têm então assim, se muita gente tiver pedido Fernando, faz aí o gerenciador de projetos que eu não entendo, não sei o que eu venho, faço, coloco uma aula extra não tem problema nenhum mas por enquanto eu vou estar explicando o que é básico da RPG Maker que eu sei que tem qualquer versão, né então por isso eu não vou estar explicando isso aqui então vou estar explicando aqui o resource manager que no caso seria o que? um gerenciador de recursos que... pra que que ele serve? pra importar ou exportar coisas do RPG Maker tem dois jeitos de fazer isso, obviamente pelo menos pra importar pra exportar tem que usar o resource manager mesmo pra importar vocês podem utilizar esse gerenciador de recursos vocês podem estar usando esse importar ou essa botão DLC aqui que eu não sei porque que tem DLC né, se ele abre também o negócio pra abrir não sei se tem diferença dos dois mas a princípio os dois parece que funciona a mesma coisa ahm... vocês podem estar importando por aqui obviamente que vocês têm que estar colocando a pasta certinha aqui que eu já vou estar explicando pra vocês e vocês também podem estar utilizando direto da pasta, né vocês vão na pasta que normalmente fica o seu jogo, né por exemplo, na documentos RPG VXA vocês entrem na pasta do projeto de vocês aí vai ter aqui a pasta graphics vocês importem os gráficos nesta pasta graphics, né só clicar e arrastar, ctrl C, ctrl V, tanto faz na pasta de áudio vai ter os... os áudios, né ou seja, BGM é Background Music, né ou seja, músicas BGS é Background Song, de algum efeito sonoro de fundo M é Music Effect, né ou seja, efeito musical, né coisa assim e SE é Sound Effect, não é efeito de som, né alguma coisa quebrando, esse tipo de coisa aí vocês coloquem aqui também e se tiver algum filme, né vem aqui na pasta Movie só que lembrando que o Movies, né os vídeos tem que estar no formato OGV não adianta estar MP4, não adianta estar em AVI não adianta estar MKV não adianta estar em nenhum desses formatos o RPG Maker só vai ler em formato .ogv então por isso vocês tem que estar colocando essa pasta ou se vocês tiverem dificuldade, né se vocês não querem se embananar pode estar importando por aqui, não tem problema e pra exportar tem que vir obviamente por aqui porque as pastas lá não vai ter, né vocês podem clicar aqui, clicar em exportar aí vocês salvem, né em algum local porque às vezes isso aqui pode acontecer o quê? vocês querem utilizar alguma coisa que já vem no RTP, né já vem pro padrão do RPG Maker mas vocês querem modificar alguma cor, eu não sei, né alguma coisa assim, vocês podem estar exportando e aqui também tem um botão de pré-visualizar que vocês podem pré-visualizar que vocês estão importando, né pra ver se ficou certinho e tem um deletar também que às vezes vocês importam alguma coisa não gostaram vocês podem vir aqui e deletar às vezes vocês importam alguma coisa não acabam não usando vocês podem estar vindo aqui e deletar também e tem outra coisa também, né que se vocês importarem que nem, por exemplo eu vou estar mostrando aqui nos personagens se vocês virem aqui e pré-visualizar vocês estão vendo que tem um template padrão aqui, né que nem, ó, tem um personagem aqui, um personagem aqui, um personagem aqui, né ou seja, a animação do personagem do modo geral, né, dele andando vocês podem ver que tem oito personagens, certo isso aqui é pro padrão o template padrão do RPG Maker vocês vão ter que estar importando assim só que vamos supor que vocês tenham um puta de um trabalho de estar fazendo um personagem lá e tal e vocês só façam um que nem, por exemplo, esse meu zumbizinho aqui aqui só tem um não, só tem um personagem não tem oito pra estar importando aqui pra RPG Maker pra RPG Maker tá entendendo que só tem um personagem não tem oito né, dentro daquela imagem e futuramente estar bugando vocês tem que colocar esse esse símbolo de dinheiro aqui na frente né, seria esse S de dinheiro aqui que é o que o RPG Maker vai entender ele vai entender pô, nessa imagem ele tá querendo dizer que só tem um personagem um efeito de animação o que quer que seja nessa imagem aqui então eu não vou bugar a imagem, né ou seja, eu não vou entender que tem oito personagens aqui e tal por causa que vocês não colocarem eu vou bugar isso aqui, né vai ficar uns negócios assim bem pequenininhos aqui pra estar selecionando não vai ficar certinho pra selecionar e tal aí tem outra coisa também que é o ponto de exclamação só que o ponto de exclamação eu não entendo direito pra que que serve né, vocês podem ver que tem a mesma coisa aqui não muda muita coisa então assim basicamente eu não sei muito pra que que serve o ponto de exclamação eu achava que era pra caso né, a imagem fosse muito grande e tal mas tem aqui no flame, né tem outras coisas aqui também que eu não sei pra que que serve sinceramente eu sei que às vezes isso funciona se a imagem for muito grande muito grande mesmo fora do padrão, né por exemplo o portão aqui e tal mas assim exatamente eu não sei pra que que serve o que eu sei pra que que serve é esse botão de de esse botão esse símbolo de dinheiro aqui que o RPG Maker vai entender o seguinte ó, aqui só tem um personagem então vamos usar só vamos fazer o padrão pra ali ser só um personagem aí Fernando se eu quiser importar dois na mesma imagem vocês vão ter que pegar o template e botar dois personagens e deixar o resto vazio por causa que não tem comando pra, sei lá C2, né botar dois S aqui não vai servir pra isso né, então o Szinho aqui serve só pra importar um mesmo então Fernando o que que são essas pazes aqui do lado bom aqui a primeira animation são animações Battle Blacks 1 e 2 são fundos de batalha, né que o 1 no caso seria mais o chão do local e o 2 seria mais o fundo, né vocês tão vendo aqui o Battle seria os inimigos que aparecem no fundo nas batalhas que você tem que matar os characters seriam os personagens os NPCs qualquer coisa que vocês vão colocar no mapa, né essas alavanquinhas esse tipo de coisa vocês importem nesse characters que nem o switch aqui, ó alavanquinha é nesse nesse daqui vocês coloquem aqui faces são as faces dos personagens pra estar colocando nas coisas de mensagem nas falas Parallax seria pra estar deixando de fundo no mapa que nem eu expliquei na parte de mapa aqui que se você deixar vazio aqui no fundo e você colocar um Parallax no fundo vai aparecer aquela imagem no fundo meu WhatsApp está apitando novamente é sempre a pita já faz padrão o WhatsApp apitar aqui ele sempre quer dar um oi então vai estar aparecendo esse Parallax aqui no fundo né pictures seriam imagens que você pode estar colocando dentro do jogo né através do comando é aparecer imagem às vezes alguma imagem que algum script precisa estar funcionando normalmente scripts de iluminação precisam que vocês coloquem alguma imagem nessa pasta pictures pra estar funcionando principalmente do cause awesome light effects né vocês precisam estar colocando imagens aqui então vocês importem por aqui a pasta system aqui ele possui algumas coisas como o icon set vocês podem estar mudando por aqui né lembrando que para o rpg maker mudar a coisa que está escrita aqui nesse system vocês tem que importando exatamente com o mesmo nome não adianta estar ah vou importar aqui com qualquer nome que o rpg maker vai entender não vocês tem que importando aqui com o mesmo nome ou seja shadow está escrito assim que seria sombrinha que fica embaixo do personagem vocês tem que importando do mesmo o mesmo nome não adianta estar colocando outro nome aqui senão o rpg não vai estar entendendo que essa que esse arquivo é para ser substituído aqui o window seria das mensagens o shadow seria a imagem que eu já falei lá o game over é um fode game over quando você morre battle start o efeito de batalha quando começa a batalha e o balloon são os efeitos de expressão que os personagens tem quando você manda eles terem quando manda aparecer balão mostrar expressão eu uso esse balão aqui então se vocês quiserem modificando alguma coisa só importando aqui lembrando com o mesmo nome e lembrem de deletar sei lá fazer alguma coisa aqui para não estar bugando beleza tileset são tilesets para vocês importam aqui nessa pasta titles 1 e 2 seria para vocês estarem colocando a tela inicial do jogo o nome do jogo normalmente aqui vocês não precisam importando os dois tá vocês podem importar só um e preferência no 1 que normalmente é sempre o fundo do negócio do novo jogo e o segundo aqui é mais o que vai por cima então se quiserem modificar esses dois aqui fazer um negócio personalizado mas se você vai estar importando provavelmente você já fez tudo que você quer no photoshop então você já importa direto aqui no title 1 para não lembrando que não vai dar para visualizar a música vocês vão ter que estar indo no coisa de som para estar vendo a música BGS background sound igual falei as vezes chuva alguma coisa assim um efeito sonoro de esse aqui é o gerenciador de recursos que eu expliquei mais ou menos o que ele faz aqui o editor de scripts né que tem todos os scripts pro jogo pro rpg manker funcionando não mudem nada disso aqui tá objeto de jogo modo sprites janelas não modifiquem isso se vocês não sabem que vocês estão fazendo pelo amor de deus não vai dar muito problema nisso aqui né então não façam isso se vocês não sabem o que estão fazendo se vocês manjam de programação reb mexam é critério de vocês não vou estar explicando aqui como programar porque eu não sei programar em reb faz muito tempo que eu também fazer programação então tem muita coisa que eu não lembro então assim eu não vou estar explicando se estou mostrando aqui pra vocês e falando pra vocês não mexam nisso aqui né se vocês tiverem algum script que vocês querem importar igual eu aqui as coisas aqui que né o causal som light effects vocês insiram aqui onde está falando em scripts adicionais insira scripts aqui é como você faz clica com o botão direito inserir você copia cola script aqui e coloca o nome dele aqui não que né teste aí tem lá o script né programando tá que qualquer coisa que to programando eu vou colocar isso aqui senão vai dar pau então vocês coloquem ele aqui não seja sempre acima do main abaixo do ultima que sen game over colocar em qualquer outra parte aqui vai bugar o seu jogo inteiro vai bugar o programa enfim vai dar ruim vai dar muita merda então não façam isso se quer importar algum script coloca aqui nesses scripts adicionais tá até escrito aqui insira scripts aqui tem até os sites aqui que eles falam que é legal de ter o que tá funcionando que eu sei é o mundo RPG maker tá fora do ar a santuário não sei que o reino RPG não existe mais esse condado Braveheart nunca tinha visto então são esses que eu saiba o condado e talvez a santuário estejam funcionando mas já tá falando scripts desenvolvidos para RPG maker xp vx e vx não serão compatidos com o vx esse então não adianta pegar scripts do xp nem do vx e botar aqui que não vai funcionar beleza então agora vamos aqui para quase já acabando aqui aqui seria o teste de som que aqui sim vocês vão conseguir ver a música que vocês estão vendo aqui nessa aqui a música para efeito de som é esse negócio de tom aqui né porque aqui os botões são básicos reproduzir parar aqui o volume essa aqui é a música mais alta ataque mais baixo né que no caso nem faz mais baixinho o padrão acho que vem aqui é mais uma coisa que eu acho interessante esse tom é que quando vocês forem reproduzir o efeito sonoro obviamente vocês vão ter que colocando no mapa e vocês podem estar mudando o tom o tom é em que cada música é feita em um tom de nota vamos por então de sol em tol de dó de ré você mudando o tom você está mudando em que nota a música está sendo tocada você vai subir uma nota vai descer uma nota vai subir meio tom vai descer meio tom basicamente é isso e aqui você vai estar mudando isso e porque eu falo que é legal fazendo isso aqui em sound flash que no caso seria para coisa quebrando vocês estão vendo que aqui é um tipo de vidro quebrando agora se eu mudar esse tom aqui eu vou subir o tom do crash vocês percebem que ele muda ele estava em 100 é um tipo de vidro quebrando parece uma vidraça alguma coisa parece eu botar em 150 parece um espelho parece alguma outra coisa quebrando mesma coisa se eu botar em 50 aqui parece algum vaso quebrando vocês estão percebendo muda alguma coisa isso é interessante porque você não tem que estar procurando efeitos diferentes às vezes você fica caçando 20 anos caçando um efeito sonoro específico para uma parte do jogo sendo que às efeito sonoro que você tem aqui que está aqui em 100 que é isso aqui que parece uma vidraça quebrando se você colocar em 50 já parece um vaso quebrando então tipo assim isso aqui é interessante para vocês estarem mexendo e tal que às vezes o mesmo efeito sonoro aqui só alterando esse tom pode servir para diversas outras coisas no jogo isso também funciona para música funciona funciona para música funciona mas eu sinceramente não gostei muito do efeito colocado para música às vezes ela fica mais lenta parece não sei dizer já para efeito sonoro ele fica uma coisa bem legal parece que tem outra coisa quebrando parece um prato agora não sei tem diversas coisas para modificando e é isso que eu acho interessante desse efeito de tom aqui e por último criador de personagem também não tem muito mistério aqui tem masculino feminino se vocês quiserem criar menininhos ou menininhos aqui tem a cor do cabelo tem cor do olho tem cor da pele tem a minha cachorra latindo tem criar aleatoriamente vocês podem clicando aqui a franja é o cabelo da frente tem 16 tipos vocês podem modificando cabelo mesmo é o de trás tem minha cachorra latindo duquesa faz favor obrigado enfim tem aqui a forma do rosto só vai modificando na face vocês vão ver que tem coisa que só vai modificar na face não vai modificar no personagenzinho aqui embaixo aí tem orelha tem sobrancelha tem olho tem nariz boca altura dos olhos vai ter barbo não orelha de animal vai ter alguma cauda vocês vão ver também que vai ter coisa que só vai mudar aqui embaixo por exemplo a cauda vocês vão ver que só vai aparecer aqui embaixo no personagem não vai aparecer aqui em cima então vocês tem que ver certinho que vocês querem que apareça em cada coisa aqui nessa parte de baixo pescoço é a roupa que o personagem vai estar utilizando aqui só na face o tecido vai ser a roupa do personagem aqui embaixo então vocês sempre tentem combinar uma coisa com a outra para não ficar tão estranho aqui a capa você vai ter uma capa no fundo personagem tipo de capa que normalmente mostra mais aqui atrás asas vai ter algum tipo de asa tatuagem só vai servir para face não vai aparecer aqui embaixo óculos dependendo do tipo de óculos vai aparecer nos dois não todos aparecem nos dois acessório aparece nos dois também interessante acessório dois também aparece nos dois alguns não muda muda mais aqui embaixo a armadura muda mais aqui embaixo que eu acho um erro até de ver mudar aqui em cima também o cara tá com a máscara fechada mas aqui na face só tá com a máscara aberta isso não tem muito sentido mas também muda as coisas que muda o lacinho sei lá a tiara não muda aqui em cima enfim tem bastante coisa aqui pra vocês estarem mexendo pra mudar a cor também do negócio ali e se vocês quiserem exportar exportar só o rosto vocês export vocês cliquem exportar rosto ele vai exportar esse rosto aqui de cima lembrando que se quiserem mudar a boca dá pra mudar só vem aqui no tipo de boca às vezes querem fazer o personagem falando meio sério meio sei lá sarcástico né sarcástico sei lá aí vocês vão sempre exportando o rosto e aí depois vocês tiverem o personagem aqui embaixo ele totalmente satisfeito como vocês querem vocês verem aqui exportam o personagem também igual eu fiz aqui vocês já podem salvar direto na pasta de personagens lá que eu mostrei é graphics characters vocês já podem salvar direto aqui lembrando que isso aqui só vai ter um né então vocês salvem lá com s e tal se precisar não lembro se você exportando aquele export naquele padrão da rpg maker com 8 personagens sendo que todos os outros estão em branco ou não mas aí vocês export vocês veem certinho se precisar coloque o s na frente se não precisar não não precisa colocar não então basicamente é isso pessoal esse aqui é o tutorial de rpg maker bx esse que eu queria mostrar pra vocês com o direito da minha cachola latindo whatsapp pitando um monte de coisa acontecendo espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui lembrando que eu não vou deixar de fazer tutorial certo vocês já viram que tem bastante coisa que eu trouxe pro canal tutorial de armadura tutorial de puzzle de pedra com botão tutorial de sistema de chuva tutorial de switch coisas mais específicas que são mais complexas eu vou postar em vídeos separados igual switch vou fazer também de variável pra não confundir muito a cabeça de vocês porque igual falei esse aqui era para ser um tutorial básico eu acho que mostrei tudo básico aqui para vocês se alguém tiver alguma dúvida se alguém chegar e vou estar explicando de novo eu boto uma aula extra não tem problema nenhum então mas para isso eu vou precisar do feedback de vocês beleza por do áudio porque eu mudei de microfone tem pouco tempo que eu mudei microfone uma semana mais ou menos eu não sei quando esse vídeo vai no ar mas eu mudei de microfone tem pouco tempo então deixa nos comentários vocês já sabem para saber se está melhorando ou não o canal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostado dessa série tutorial e até um próximo vídeo tutorial até na próxima série que quer que seja que eu trago para o canal e é isso é um grande abraço a todos e até mais